E aí galera, tudo bem com vocês? Vou jogar agora Basketball Stars. Eu estava jogando e só para ver como é que é, a curiosidade, e ganhei alguns itens, eu fiz algumas cestas, vamos girar, vamos ver aqui. E aí, ganhei 2.500 reais, vamos receber, se inscreva no meu canal, dê o seu like, isso ajuda na divulgação do vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos no Facebook, vamos fazer o canal crescer, então vamos embora. Não, 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 não. Vamos embora chegar. Eu venho. Péssimo, péssimo. Caraca, velho, isso é muito ruim. Péssimo. Puts, grito, cara. , amoroso. Péssimo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL TRES MIL REAIS CASH Antonio SON diálogo RECONC vielä Enquanto Conhecimento Caraca, meu! O que é isso? E é isso aí galera, esse foi o Basqueteball All Stars, é isso? Não é All Stars aqui, é All Stars aqui rapaz, é Basqueteball All Stars. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, vou ficando por aqui. Até a próxima galera, em Luan Gameplay, um abraço, tchau. Tchau. Tchau.